Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje você vai aprender a personalizar uma bolinha de Natal, uma bolinha de acrílico e também a estrelinha. Na verdade, nós não vamos estampar direto na bolinha e muito menos a estrelinha. Nós temos aqui o círculo sublimável no papel cartão, ok? Já é resinado, pronto pra você sublimar com 200 graus, 30 segundos. Tem o círculo e tem a estrelinha. E aí você vai fazer a arte que você quiser. Só que na verdade as pessoas costumam fazer bastante com foto. E aí o outro lado coloca uma mensagem de Natal, tá certo? Bom também. Sabendo disso, você vai precisar de uma prensa térmica, uma impressora da Epson com tinta sublimática, não importa o modelo, ok? E o papel resinado. Nós temos aqui o papel resinado, já fiz a impressão. Então, nós temos aqui, ó, já fiz a estrelinha. Esse papel aqui, ele é bom porque é o seguinte, nós temos aqui o diferencial de ter esse papel extensão super A4. O A4, ele mede 21 por 30 centímetros. E esse aqui, ó, tem 21,8 por 50 centímetros. Então você tem uma produtividade muito maior. Vai servir pra você, por exemplo, fazer, vamos dizer assim aqui, dá cinco canecas de uma vez. Dá pra você fazer cinco canecas de uma vez. Dá pra fazer várias estrelinhas. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Esse aqui é da estrelinha. Vou pegar aqui pra não amassar. Deixa eu pegar agora o círculo. E você vai poder fazer o círculo também, ó. Sublimável. Já tudinho aqui com as estampas, certinho. Aqui deu três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Deu dezoito aqui, cara. E se você quiser fazer uma camiseta, você teria uma estampa super gigante. Ou quer fazer uma almofada palito. Então com esse papel resinado aqui, da marca X5, você consegue fazer estampas gigantes. Muita gente pergunta aqui pra gente, quando vem na loja. Nós temos uma loja física em Sorocaba, pessoal. Mas também vendemos para todo o Brasil aqui, ó. loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, o que que acontece? As pessoas têm a seguinte dúvida. Eu tenho uma impressora A4. Eu vou conseguir fazer a impressão? Vai dar em qualquer impressora. Tanto A3 como A4. Até porque a impressora A4 e a impressora A3, no comprimento, ela vai fazer a impressão pra você facilmente até 1,10m. E a vantagem desse material aqui, desse papel resinado, é que quem quer fazer caneca, se você tem um papel de outra marca, por exemplo, do tamanho A4, você sabe que é 21 por 30. E aí você quer fazer uma caneca o mais próximo possível, digamos assim, da alça, O que que acontece? As pessoas fazem com 21, 21,2, ok? Só que aí ela tem que pegar o papel A4, que é menor, e fazer aqui na horizontal. Consequentemente, você vai fazer duas canecas, se você quiser fazer com esse tamanho. Se você tem um papel A4, que é 21 por 30, e quer fazer com 20 por 9,5, aí você consegue fazer três aqui numa folha. Três é o ideal, tá certo? Bom também. Agora, é o seguinte, cara, nesse papel você faz cinco de uma vez, porque ele tem 21,8. Então, se você quiser fazer a sua arte lá de uma caneca, com 21, né, no comprimento, você vai conseguir fazer tranquilamente. Bom, sem mais delongas, já está aqui preparado, já está preparado, e eu vou sublimar aqui pra vocês, e depois vou montar a árvore aqui de Natal, e no final vocês vão ver que bacana que é. Gente, as pessoas que compram esse produto aqui em nossa loja, tanto física como online, tem saído bastante, bastante mesmo. Você tem que aproveitar o que vende nas épocas sazonais, que nesse caso estamos perto do Natal. Beleza? Bom também. Então você tem que focar nisso, no produto que está saindo mais. Esquece um pouquinho a caneca, né, começa a oferecer outros produtos para o seu cliente. Beleza? Bom também. Bom, chega de papo e vamos direto aqui para a prática. Beleza? Vem aqui com o titio. Bom, pessoal, já preparei aqui o papel resinado, com as estrelinhas e as esferas. Olha só. Você usa fita térmica, e aí, já setei aqui como 200 graus, 30 segundos, e aí eu vou proteger aqui a minha prensa, colocando aqui um craft, vou baixar 200 graus, 30 segundos. Simples assim, tá? E aí o que acontece, pessoal? Vocês têm que aproveitar esse momento, das épocas sazonais, por exemplo, agora estamos perto do Natal, e isso é o que vende no momento. Tudo bem, sai caneca, sai chinelo, sai azulejo, mas isso aqui é febre do momento. Então você tem que diversificar os produtos para que você possa ter um faturamento maior. Correto? Olha só, vai apitar aqui, 2, 1, vou abrir. Muito bem. E aí, vou tirar aqui o craft, e aí vou tirar aqui, ó, já pode puxar aqui, sem problema nenhum. Ó, tudo já sublimado. você encontra lá em nossa loja virtual, loja.comunidadeweb.com.br. Isso aqui você não usa mais. Vou deixar aqui, opa, ficou um aqui preso. Muito bem. Tá aqui, ó, com as fotos da família, aqui minha esposa. Bom, pessoal, viu como é bem simples você trabalhar com as esferas e as estrelinhas? Super simples. Um círculo sublimável, uma estrelinha, em papel cartão, alto brilho fotográfico, já resinado, tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa um curtir aí. Caso você não esteja inscrito, já se inscreve nesse canal, beleza? E agora, no final, vou mostrar o resultado pra vocês de como ficou a nossa decoração aqui, beleza? Até mais! Fica aí com o vídeo. Dá uma olhada aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.